É difícil, ou nada Vamos saltar, ponte! A festa é seu, mamãe! Bora, pão! Você tem que ir lá, pique! Ah, é especial, pique! E aí! Quando a noite cair no som De lembrar do sol e o fogo E fazer o que tinha se as oi A churda vai subir a lá E aí! 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 What are you? Eu... I... Obrigado, senhoras e senhores. Eee, cadê os passageiros desse trem aí, hein? É piado o João, ué A gente foi na montanha, a gente foi naquele, coisa e naquele Vocês foram nesse aí? Naquele dali também E naquele Tu foi nesse aí? Fui nesse daí Vai que eu vou filmar Ô, João João, tira a mão Ê, tá fazendo de que, papai? De trem, é? Acabou Chegou o fim da viagem Aqui, ó Aqui, Tiago Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó